Eu sei de onde tirar o dinheiro, eu tô mostrando a fonte, mas eu fui atacado, eu fui humilhado, eu fui xingado por me colocar do lado de vocês, do lado do povo, do lado daqueles que não tem voz. Pois bem, hoje eu tô aqui nessa live pra comunicar a vocês que a partir dessa data, como uma vitória nossa, uma vitória de vocês, eu aqui dentro dessa Câmara, eu fui só a voz de vocês pra garantir essa vitória. Então eu tenho o prazer... Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS, né? Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder, compartilha aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Pagamento para aposentados e pensionistas do mês de junho, datas serão antecipadas, confira agora. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão receber os pagamentos referentes ao mês de junho, já a partir do dia 24. Os primeiros repasses serão feitos aos beneficiários que têm o NIS com o final 1 e recebem até um salário mínimo. E o calendário de pagamento eu vou falar agora pra você. A primeira data que eu vou falar é pra você que ganha um salário mínimo e logo em seguida eu falo para aqueles que ganham acima de um salário mínimo. Para quem ganha o mínimo, benefício final 1, recebe aí no dia 24 de junho. Beneficio final 2, recebe no dia 25 de junho. Beneficio final 3, recebe no dia 26 de junho. Beneficio final 4, recebe no dia 27 de junho. Beneficio final 5, recebe no dia 28 de junho. O benefício final 6 recebe no dia 1º de julho O benefício final 7 recebe no dia 2 de julho O benefício final 8 recebe no dia 3 de julho O benefício final 9 recebe no dia 4 de julho E o benefício final 0 recebe no dia 5 de julho Agora para você que ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e também o final 6 recebe no dia 1º de julho O benefício final 2 e também o final 7 recebe no dia 2 de julho O benefício final 3 e também o final 8 recebe no dia 3 de julho O benefício final 4 e também o final 9 recebe no dia 4 de julho E o benefício final 5 e também o final 0, recebe no dia 5 de julho. Esse foi o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas referente ao mês de junho. Tanto para quem ganha um salário mínimo, quanto para você que ganha acima de um salário mínimo. E você pode acompanhar também pelo aplicativo Meu INSS. E você pode acompanhar também pelo aplicativo Meu INSS.